Te escuto dizer que já não quer mais Que chega de amor, são todos iguais Eu quero dizer que você só vai Errar outra vez se não tentar Foram tantas as memórias, mas Foram tantas suas lágrimas Pra quem já viveu histórias demais Queria ser a sua última Esqueça o destino, os fatos vão falar Eu posso te provar Se você amou alguém e não fez bem Tudo vai mudar Eu vou fazer a dor passar E nunca mais precisa duvidar Nunca mais precisa duvidar Te vejo sorrir com tristeza no olhar A vida é assim, se o passado ficar Confia em mim, me dá um lugar Só uma chance de te amar Os outros são meninos Só querem brincar Eu posso te provar Se você amou alguém Que não fez bem, que não fez bem Tudo vai mudar Eu vou fazer a dor passar E nunca mais precisa duvidar 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 Se você amou alguém E não fez bem Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Eu vou fazer a dor passar E nunca mais precisa duvidar Uh, 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 uh Amém